E aí galera, e aí Mike, vamos lá fazer uma corridinha aqui de Fagio, Fagio. E aí, que loucura, Fagio Water Parkour? Parkour. Meu, nossa, isso aqui promete. Ô, Nicholas, lê a descrição lá. Lê lá, véi. Lê, por favor. Essa é pro Nicholas, não é pra mim, hein. Dante, pra ler específica mesmo. Ah, que que é isso, véi? Ah, moto do, como é que é o nome do carinha lá, o... Mas é Curubus, sério? Curubus é em cima. Curubus é, né, gente? Eu tô do Urubu, gente? Vamos lá, então, véi. Meu Deus, essa corrida da... Nossa. Nossa, que loucura. Ó o Ronquinho da moto, véi. Ó Mike, cuidado aí. Sabe o que me lembrou esse aqui, Mike? Que? Tommy Varsity. Nossa, véi. Nossa. Eu não falei pro Nicholas, né, que eu acho que nem me conheço. Parabéns, né, nem sai disso, véi. Todos fraldinhos, nem sai disso, véi. Ah, falou pra não roubar isso, os caras já estão empinando na moto. Sai fora. Ah, os caras já estão roubando aí. Tieto é roubando. Tieto é roubando. Tieto é roubando. Tieto é roubando. Não, pá. Não, pá. Não, 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 não. Nossa, véi, esse cara é bandido mesmo, hein, Mike? Tieto é, véi. Esse é o tal do Lobinho, né, véi? Lobinho. Lobinho. Só escondido ali na carcaça do... Ah, o cara caiu na água ali, ó. Vacilo. Foi o Nico, né, certeza. Foi ele, véi. Claro que foi, né, sempre. Eu vim. Ó o parculzinho aqui, véi. Olha aqui. Olha isso. Eu errei. Caraca. 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 Ah, o cara empurrou. Nossa, véi. Ah, não. Que delícia, né, gostei. Gente, que louco. Ah, por que o cara desceu? Ah, bom. O cara desceu, eu tinha conseguido. Vou pegar o check point, gente. Vou pegar o check point. Nossa senhora. Sai fora, véi. Ah, sai daqui, véi. Ah, ó esse Mike empurrando geral, véi. Puta merda, véi. O cara vacilo, mano. Ô, Mike, cara, para de empurrar os outros aí, véi. Ah, empurrar. Vocês só querem prevalecer, véi? Mike, vem com essa roupinha, a ostentação dele, e acho que é o bonzão, é? Não empurra. Ah, o cara me empurrando. Não. Que isso, véi? Tem que andar no meio da água, véi. Cuidado que você vai descer da moto, hein, Mike. Não, não empurra, por favor, não. Naquela hora eu caí na moto ali. Gente, me ajuda aí. Eu podia ter ganhado essa corrida, né? Fala sério, eu já fui roubado aqui, Mike. Pô, que parceria interessante, gente. O cara tá me empurrando, né? Gostou? Eu também gostei disso aqui, Mike. Gostei disso aqui, né? Gente, o cara quer me empurrar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Empurra mesmo, véi. Empurra mesmo, véi. Não, empurra. Ah, vou deixar ele. Ah, gente. Empurra esse nível vacilo. Ah, dá pra voltar ainda, véi. Ah, já era. Me dei muito mal. Caiu? Que mula. Ah, só ia cair também, véi. Que? Vou cair também, véi? Vai fora. Pô, véi, já tô passando na água aqui mó pura, né, gente? Mó pura pura aqui na água, hein, gente? Vai, 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 vai. Meu crazy, gente. Por que eu pensei... Ah, nossa. Véi, tem gente muito lá na frente. Que loucura é essa? Era eu um deles. Nossa, falou eu bonzão, véi. Falou eu Mike 2, então? Ah, sério? É, sério. É, ué. Olha. O cara me empurrando. Eita. Que isso, véi? Nossa, mano. Ah, tem que subir. Cara, já terminou. Que isso. Ô, Mike, a moto não quer subir aqui, véi. Não quer subir, empina, véi. Empina, véi. Ah, é do sol que vai roubar. Vai, 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 vai. Tá roubando. Mike, você tá roubando? Você tá empinando. Que roubando, véi? Tão de shit, véi. Tão de shit. Não, a moto não quer subir, véi. Agora... Não, não vou empinar porque é roubado, gente. Uuuuh, rapaz. Parcure insano, mano. Melhor parcure. Ah, não. O cara ligou o NC. Ah, nossa. Eu liguei aqui no botãozinho que é... Parabéns. Não, 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 não. De boa, véi. De boa. O cara ligou o NC, gente. Ele apertou o botão vermelho assim. Ih, Nicolas. Ih, Nicolas. Não, mas... Não, antes que ele tava em primeiro, véi. Mas você lembra que aconteceu na corrida passada, Mike? Não tem isso, né, bravo? O cara tá em primeiro. Errou! Ele falou que tava lá na frente, mal mentiroso, né, Mike? Ah, o cara me empurrou. O Pedro me empurrou, velho. O Pedro GM Underline 11 me empurrou. Caiu! Pô, véi. Será que não dá pra fazer isso aqui contra o veículo, véi? Vamos repetir, Mike. É claro que vamos repetir, velho. Claro que vamos repetir. Ah, vamos, né, gente? Olha. Muitos pedidos, né, véi? Daí a gente faz assim um favorzinho, né? Não. É, uma plateia insana, ó. Ah! É, ó, ó. Então vamos, né, gente? Não tem porquê, não tem. Vamos lá. Olha só, velho. O cara mais... O Gabriel é Betinho. O Gabriel é Betinho, velho. O Betinho? Ah, beleza. Ih, sai sem querer, gente. Mentira. O cara saiu, ó. O cara sa... Mentira. Mentira. Não, mentira. Cara, eu tava do mundo, né, minha gente? É o hashtag sem comentários, né, gente? Mentira o quê, mano? Tudo pro... Nicolas é brincadeirinha, né, ó. Ah, isso aí merece levar uma surde. Coisa... Oi? Caraca. Vamos... Ó, não dá pra mudar, gente. Não dá, então, gente? Não precisa fazer. Ponta a ponta fantasma na chuva, hein? Nossa senhora, mas... Coloca... Coloca a tempestade, velho. Tempestade da paixão. Coloca aí, velho. Coloca o meteoro da paixão aí também, velho. Coloca de tarde, Mike. Agora já foi, mano. Ah, o cara quer que manhãzinha, só porque ele tem vantagem de manhã, gente. Manhãzinha? Sério? Ó, você viu o level do Lucas Evite? É o Lucas Evite, velho? Eu não, mutei geral aqui, velho. Cara, mil e trinta, velho. Mil e trinta. Nossa, esse cara... Esse é o tal do nerdão, né, velho? Não, gente, eu vou tomar nesse... Não, eu não vou tomar nesse nessa aqui, velho. Não pode. Coloca aqui, ó. Eu vou ficar em último. Isso, velho. Que que é? Eu só ouço show nessa partida. É, rapaz. Só show, né, velho. Eu quero fazer minha corrida tranquila sem reclamar, sabe? Ah, e chuva ainda, hein? Sem essa de querer ganhar, velho. Nossa, não tem empurrão agora. Você não quer ganhar? Não. Só se acontecer, né, velho. Mas eu já larguei em último, então quer dizer... Corrida fantasma, eu não vou ganhar. Então foi. Uma mensagem. Não empina essa moto aí, rapaz. Ah, eu vou empinar, velho. Onde é que você me falar que empurrar é... Olha o outro ranzinza, velho. Então tá, né, gente. Tá lá, o maior hacker do GTA. O cara mais ranzinza aí que eu já vi. Maior hacker do GTA, velho. Quer falar que isso aqui é chitar, velho? Maior hacker? Maior hacker de todos os tempos. E é, cuidado, cara, cuidado. Ah, já te deu mal, velho. Que coisa ridícula isso, velho. Cara, já te deu mal. Que coisa ridícula, velho. É ridícula, né, velho? Não, não, Mike. Se eu já te dar mal qualquer hora, eu vou dar risada também. Como assim? Eu tô atrás de você, velho. Vacila. Você tá atrás de mim. Nossa! Nossa, mãe. Ih, aqui choveu, né, gente. Alagou, deu rio ali. Choveu, alagou, alagou. Olha lá, velho. O cara desceu da moto, Mike. Ainda saiu nadando, velho. Não é a primeira, não é a segunda, velho. Não é a terceira, velho. Não é a terceira, nem a última, né, velho. Vai. Nicolas Gamer? Vai no guys, hein, velho. Vai no guys, hein. Ah, velho. Isso, acelera com tudo, bicho. Essa parte aqui é crítica, gente. Essa parte aqui é... Essa chuva aí me prejudicou, eu sou safado, né? Sabe o que é crítico, velho? Sabe o que é crítico? Ô, Nicolas Gamer. Ah, velho. Que porra, velho. Beleza. Ai, quase fui pra água, bicho. Quase que eu também fui, rapaz. Nossa, o cara tá insano ali, hein. Rapaz. Minha moto não tá mais andando, gente. Acho que entrou água no carburador. É, sim. Entrou água, né, velho. Esse aqui vai iniciar, hein. Acho que agora só... Chama o mecânico, vai. Ah, sério, mas, Nicolas, você vai dar o segundo iniciar de mim? Beleza, velho. Não, não. Esse Nicolas é um cobrão, gente. Vocês não estão ligados aí nos batidores, gente. Os batidores, os batidores, né? O cara é o maior cobra, velho. Fala aí o que você fala da cara. É, fala aí. Solta. E eu que levo aí na culpa, velho. Então, mano... Oi? Você, mano. Sério? O que isso? Mas é aquele que se faz de som. Oi? Olha, né? Nossa, esse aí tem... Nossa. Fica pra louco, velho. Esse aí o quê, Nicolas? Fica na tua. Vai tomar a INC de novo, velho. Para com esse chão. Ah, sai fora, mano. Se eu tomar, eu também tomo, velho. Ah, então eu falo pra vocês, velho. Ah, beleza. Eu... Hum... Eu falo aí, velho. Terceiro aqui. Segundo de novo, velho. Segundo não é primeiro, Mike. Perdeu igual a gente, velho. É primeiro, Mike. Não interessa, velho. Eu tô no pod, né? Ah, não. Ah, conta como derrota. Derrota. Que derrota? Podium, né? O cara acha que tem pod, Nicolas. Ah, só o cara, velho. O cara tá lá em décimo, lá. E quer falar alguma coisa. Eu tô no pod também, rapaz. Eu tô no pod também. Será que eu tô? É agora a verdade. A hora da verdade é agora. Pode, Nicolas. Cara, sai daqui, velho. O cara vai tomar ANC, velho. O cara vai tomar ANC, velho. Ah, não vou, né, velho. Eu vou empinar essa chimbica aqui. Eu quero ver tomar ANC. O cara vai tomar aquele ANC, gente. Que hora é que ele não vai, ele não vai. Parabéns, velho. Vai, vai, vai. Vai, dois segundos. Ah, então eu na moto também, hein, né? Não vou tomar ANC, gente. Não vou. O cara comemora. O cara tá comemorando de não tomar ANC, gente. Olha... É, claro, velho. Esse Nicolas, ele sai de mim, velho. Puta merda, o cara quase conseguiu. Oh, galera. Então é isso aí. A gente vê na próxima. Falou. Falou.